Mais de metade dos mais de 2 milhões de refugiados da guerra na Ucrânia atravessaram a fronteira para a Polónia. Há cerca de 150 mil pessoas a fugir diariamente para este país. As condições humanitárias tornaram-se obviamente numa questão prioritária, sendo que a primeira vaga de deslocados contará com o apoio local de familiares ou amigos, o que não é o caso das seguintes. Há décadas que trabalho neste setor e nunca vi uma deslocação de pessoas tão maciça e, sobretudo, tão rápida. A resposta que estamos a dar é positiva. A maior parte consiste em mulheres e crianças porque os homens são convocados para combater. É um grupo muito vulnerável, sobretudo porque está numa situação de fuga repentina. A Polónia é, de facto, o corredor central deste fluxo, sendo que a Hungria já acolheu mais de 200 mil refugiados e a Eslováquia 150 mil. A Moldávia, um dos países mais pobres da Europa, recebeu perto de 80 mil pessoas e pede apoio internacional urgente.